Oi, eu sou a Amanda e esse é o canal do Viagem Top. Eu estou fazendo uma série de vídeos dos melhores resorts em diferentes categorias. Então se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa as notificações para saber quando esses próximos vídeos forem publicados. Mas nesse vídeo eu vou falar sobre os melhores resorts em cidade. O que é isso, Amanda? Os melhores resorts em cidade são aqueles resorts que além do atrativo interno da infraestrutura que ele proporciona, existe uma cidade do lado de fora com passeios legais para você fazer, lugares interessantes para você visitar e você vai combinar nessa viagem, conhecer uma cidade interessante com usufruir da infraestrutura de entretenimento completa. Então, bora lá começar! Vou começar esse vídeo de melhor resort de cidade falando sobre o destino de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é a cidade com o maior número de resorts, um do lado do outro, ali na estrada dos cataratas, com um monte de opções de resorts legais para todo o bolso. Então, se você está começando no mundo dos resorts, quer experimentar um resort, mas não tem um orçamento disponível alto, você pode começar pelos resorts de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu não é um destino caro do Brasil, pelo contrário, eu considero até um destino barato pela quantidade de atrações e atrativos que ele tem a proporcionar para você. Além, né, obviamente, das cataratas do Iguaçu, que o mundo inteiro vem para o Brasil ver esse espetáculo da natureza e você, como brasileiro, deveria ir lá e conhecer. Além disso, ele tem parques e coisas de carro, shoppings, coisas de duty free, de compras, restaurantes no Marco Três Fronteiras. Enfim, Foz do Iguaçu tem muita atração, por isso que eu considero todos esses resorts aqui de Foz do Iguaçu como bons resorts de cidade. Mas o meu queridinho em Foz do Iguaçu, que eu mais gostei de me hospedar, é o Bourbon Cataratas. Por conta que eu já estava com o filho, por conta da temática da turma da Mônica, por conta do atendimento dos funcionários, da localização, da qualidade da comida, da bebida, da copinha do bebê, 24 horas da criança, né, que acaba os pais também usufruindo lá das frutas e dos alimentos infantis que eles proporcionam 24 horas por dia. Por conta da temática mesmo da turma da Mônica, dos ambientes bonitos, do mini zoológico que eles têm lá dentro, do foot snooker, que é uma sinuca com bolas de futebol pra você botar como se fosse um tabuleiro de sinuca, por conta do boliche. Enfim, pra mim o Bourbon Cataratas é um resort super incrível, super completo, super acessível comparado ao resto aí do Brasil. E pra mim ele é um dos melhores resorts de cidade. Lá também, em Foz do Iguaçu, outro resort que eu também adorei me hospedar é o Wish. O Wish Foz do Iguaçu, da rede Wish, que eu gosto também, eu acho que também é uma rede com excelente custo-benefício. E aí eu já quero pular pro Wish Serrano lá em Gramado. O Wish Serrano é um resort de cidade no centro da cidade de Gramado, tá? Ele fica no alto, você tem que subir em uma ladeira ou ir de carro pra chegar no centrinho, na rua coberta, assim, na catedral principal, no ponte dos restaurantes. Um quarteirão e meio do Wish Serrano até um monte de atrativos que tem na cidade de Gramado. E Gramado é aquela cidade que uma semana é pouco pra se visitar a quantidade de passeios e a quantidade de atrações que ela te proporciona. E além disso, se você considerar Canela também, né? Que é uma cidade ali vizinha, apenas 7 quilômetros, e tem ainda outros atrativos, muito parque, muito lugar de área aberta, cidade bonita, arborizada, muitos restaurantes. E esse é um... pra mim, o Wish Serrano é, pra mim, um dos melhores resortes de cidade do Brasil. Pela localização e pela infraestrutura que ele proporciona. Ele também é muito bom pra crianças. Ele tem o subsolo dele, fizeram um clube indoor pra crianças. Ele tem piscina aquecida, ele tem um parque muito lindo de araucárias, ele tem igreja, ele tem dois restaurantes muito bons. Enfim, é um resort realmente que eu... Sempre que eu vou pra Gramado, eu acabo escolhendo ele por conta de todas essas vantagens que ele oferece comparado com o valor da diária do hotel. Outro... outros dois resortes de cidade que eu quero recomendar aqui pra você, que pra mim são os melhores resortes de cidade, e que eu não queria deixar de recomendar aqui no Wish, o Rio São Paulo, que é onde eu moro, é o Palácio Tangará, em São Paulo. É o único resort que eu considero como um real resort em São Paulo, por conta do Parque Bullermax, que ele está inserido. Ele é bem localizado, ele é realmente numa área de shoppings e de atrações e atrativos da cidade de São Paulo, e um verdadeiro oásis no meio da cidade de São Paulo, que é onde você muito provavelmente poderia combinar uma viagem de negócios de trabalho com uma viagem de lazer no fim do dia, poder usufruir, ou durante uma manhã, ou durante uma tarde, poder usufruir do maravilhoso atendimento desse resort, das maravilhosas acomodações, do serviço, do bar, do piquenique, enfim, é um... do spa, enfim, é um resort maravilhoso dentro da cidade de São Paulo, que eu considero realmente um dos melhores resorts do Brasil. E como eu não podia deixar de fora a minha cidade do Rio de Janeiro, eu quis trazer pra mim o melhor resort de cidade, o Sheraton Grão Rio, em São Conrado. Ele fica entre... ele fica na Zona Sul, mas entre a Zona Sul e a Zona Este, que é a minha queridinha, num ambiente super bem localizado, e pra mim ele também tem uma vantagem de você poder escolher qual o sistema de alimentação que você quer, de só café da manhã, ou sem café da manhã, só acomodação, até All Inclusive. Então, se você tá vindo pelo Rio, e gostaria de fazer passeios, você pode fazer passeios durante os primeiros dias, e destinar os dois últimos dias pra ser incluir no sistema All Inclusive do resort, e poder comer a qualquer hora, beber qualquer drinks que eles possuem no cardápio, durante um dia inteiro, dentro de um lugar com segurança, né? Com guarda, com vigia. Eu sei que algumas pessoas que eu converso têm receio de vir pra cidade do Rio de Janeiro por conta de notícias, mas se você ficar nesse resort, eu tenho certeza que você vai se sentir seguro dentro da cidade do Rio de Janeiro, aproveitando a praia, aproveitando um ambiente de lazer que esse resort vai te proporcionar. E pra terminar esse vídeo, eu quero falar também de um resort de cidade lá no Nordeste, porque eu não tinha falado de nenhum. Então, eu vou indicar dois resorts de cidade que eu gosto muito em Natal, que é o Ocean Palace e o Sears. Eles são um pertinho do outro, numa das praias mais conhecidas de Natal e perto de muitos restaurantes. E também você pode combinar esse sistema de alimentação, como eu falei lá do Rio de Janeiro, de só café da manhã até All Inclusive. Então, de repente, você pode fazer a mesma coisa que eu falei pra fazer no Rio. Nos primeiros dias, um sistema de alimentação meia pensão, né? Café da manhã e jantar. E durante os últimos dois dias, trocar o sistema de alimentação por um All Inclusive e usufruir o dia inteiro de bebidas e comidas que o resort tem a oferecer. Se você gostaria de saber mais sobre resorts de praia ou hospedagens que possuem alguma infraestrutura de lazer em algum lugar especial desse Brasilzão aqui, coloca aqui nos comentários, que eu vou adorar te ajudar e vou preparar mais vídeos baseados nessas cidades que vocês gostariam de ver. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima!